Lesson 30 Lição 30 Shortes, três camisas, sandálias, calça, óculos, o que mais? Não sei. Vou ligar para a Raquel. Alô? Raquel, o que eu preciso levar para a ilha? Quem está falando? Raquel, sou eu, Paul. Não, eu sou a Camila, irmã da Raquel. Desculpe. Um prazer, Camila. A Raquel está aí, em casa? Ela está em casa, espera um momento. Obrigado. Raquel, é o Paul. Paul? Raquel? Sou eu. Tudo bem? Tudo bem, amiga. Eu tenho uma pergunta para você. Fala. Eu estou fazendo a minha mala e eu quero saber o que eu preciso levar para a ilha. O que você vai precisar lá na ilha? Boa pergunta. Leva os seus óculos, o protetor solar. É, o sol lá é muito forte. Eu já tenho óculos. Agora eu preciso comprar o protetor. Compra lá. Ah, a viagem vai levar muito tempo. Leva um livro ou uma revista. Aham. Ok. A que hora nós precisamos chegar na rodoviária? Não, Paul. Nós vamos de carro. É. Sim. Eu quero te mostrar a paisagem. Ok. Ok, amiga. Tchau. Tá bom. Tá. Um beijo. Tchau. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai. Tchau.